Lula é a maior expressão política do século. Incrível, derrubou todas as barreiras. Perseguição do juiz safado, que agora está aí, feito uma barata tonta. Mouros, Dória, evangélicos, militares, milicianos, todos foram para o Beleléu. E o Lula foi a melhor entrevista na Rede Globo. Os outros foram coadjuvantes. Lula chega no primeiro turno e vai fazer maioria no Congresso. Aguardem e vocês vão ver.